Chegou o dia de nossa atualização, nesse vídeo nós vamos apresentar pra vocês aqui o que que nós teremos de novidade amanhã pra essa semana e também uma atualização do aplicativo TGT com novos pacotes esses novos pacotes serão interessantes, é tudo sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje todos vocês de todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM, que se é Awakening e cara, a semana tá interessante, tá interessante, bora lá pra começar teremos aí a evocação temática do Banner, né, que ontem eu não fiz o vídeo falei mais sobre o buff do Ioros e tal, pra quem não viu as minhas expectativas sobre o buff do Ioros, dá uma colada nos cargs, tá que aí eu apresento pra quem não sabe dos buffs dele e pra quem já sabe o que que eu acho que o buff pode mudar nele ou não, e referente aos bugs também, eu acredito que amanhã pode ter alguma atualização, né, corrigindo os bugs que nós tivemos essa semana como eu citei também no vídeo de ontem, tá certo então hoje eu vou tentar fazer live, né, de duas às quatro jogando DG eu estou no Imortal 1, então eu tô prestes a pegar o primeiro lendário da minha conta e eu vou fazer live e tentar jogar DG então quem quiser acompanhar essa trajetória, ver se vai funcionar o DG ou não de duas às quatro, se não funcionar a gente bate papo e tal talvez eu produza alguns bugs se tiver tendo muitas derrotas aí no DG, tá a gente vai tentar, eu fiz live na quinta-feira, só deu um só, né, erro mas ontem, por exemplo, eu já não consegui jogar nem domingo, né então continuando aqui, então fica o convite aí pra live pra vocês hoje de duas às quatro é continuando, nós teremos então o banner de Artemis Card e Caim Artemis, ela vai se juntar a pool de invocações na próxima semana, muito bom amanhã o Doku Divino já estará na pool de invocações também, tá de acordo com o banner anterior, essa informação então teremos mais personagens aí na pool o Caim fala que ele vai entrar na pool, mas ele já está na pool, na verdade então é somente o Card que ainda permanecerá exclusivo de banner e poucos fazem questão, ou quase ninguém faz questão que ele entre na pool, porque quando brilhar dourado vai ser uma tristeza virar e virar um Card, né então, mas vai ser uma delícia, ao invés de virar, quando brilhar vermelho ao invés de vir um Hags, um Poseidon, vir um Artemis pra quem não tem um Artemis Fucinca aí então isso aí é uma boa ação, tá certo? e seria isso, é um banner que eu acho que a pool o principal personagem que é a Artemis, entre a na pool acho que não vale a pena, somente pra coletar fragmentos pra talvez pegar uma cópia dela aí também e tal mas ela vai entrar na pool, né ela vai ter aqui o dobro de nada mas a partir da semana que vem você vai ter o nada pra tentar pegar ela aleatoriamente até porque mesmo ela tem um dobro de nada ainda pode vir a Atena, Hades, Oxeus, Hipnos, Tanatos, por aí vai então vamos lá continuando aqui então, temos o livro da Endopotência aquele evento que a gente poderá pegar skins, tá? aqui pele exclusiva, não vai ser então do CR, do Oxeus, por exemplo vamos ver quais skins ou vão ser as mesmas skins que tivemos aí no mês passado ou retrasado, eu acho que vai ser as mesmas skins que veio aí do Borboletão, por exemplo amanhã no vídeo de atualização a gente dá uma conferida nas skins, beleza? mas falando no evento do Lune, eu também tenho um vídeo aqui, né? falando sobre dicas de como fechar todos os CRSS que eu postei aí no fim de semana, no sábado ou no domingo se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cards que é muito importante esse evento do Lune aqui, né? pra você fechar todos os SS então antes de você gastar as pedras do Lune, que eu não sei se vai vir na troca limitada dá uma colada nesse vídeo porque ele é muito importante pra você se preparar o CR do Thanatos, talvez seja o próximo ou em janeiro então fica ligado, se preparar ah, mas eu ainda não fechei a Tena, não fechei o Poisson, não fechei o Rags esses CRs mais antigos aqui eu te dou algumas dicas e ainda falo das minhas especulações e possíveis datas dos CRs, tá? então dá uma ligada nisso daí se você não viu esse vídeo, eu dou esse calo aí pra vocês, tá? esse calo, né? então vamos lá continuando aqui também teremos aí o Tesouro de Puzzle eu acho que é um evento que você vai fazer umas missões extras aí tem um quebra-cabeça e você vai fazendo essas missões vai fechando o quebra-cabeça quando você fecha assim todas as cabeças em linha reta todas as cabeças em linha reta assim, saca? você vai ganhando uns balzinhos e fechando todos os quebra-cabeça você vai ter aí recompensas extras normalmente esse evento dá umas recompensas muito boas pô, já veio skin, já veio livro azul, já veio upskill de personagem, né? vamos ver o que eles vão dar desta vez aqui mas eu não me lembro de ser um evento flop esse tesouro de quebra-cabeça, tá certo? lógico que tudo pode redimir eu não lembro que evento é esse mas pelo nome deve ser o evento pay to win né? mas se vocês souberam, deixem aí nos comentários e temos prêmio de login mensal né? porque vai resetar o prêmio de login mensal né? então eles estão anunciando aqui porque a gente tá chegando aí no final do mês e teremos e rebate esse rebaixo aqui eu não sei porque tem esse rebaixo talvez seja alguma coisa de cupons e tal de... mas eu não me lembro porque tem esse rebaixo tá certo? ok teremos um novo cosmo a maçã dourada maçã dourada é esse cosmo aqui é um cosmo para suporte é um cosmo que pode competir com fúcsia para personagens rápido, né? é... que vai aumentando aí o dano do... vai reduzindo o dano dos seus inimigos beleza? ó... dos seus aliados quer ver? deixa eu até... peguei aqui a... a tradução deixa eu ver aqui para vocês o dano recebido é reduzido em 5% ao final de cada rodada e aumentando em 10% aqui eu não tenho o... o cosmo inteiro mas aqui ó vou conseguir traduzir aqui para vocês que tem mais texto, né? vamos aqui fazendo aqui ao vivo para vocês a tradução do cosmo eu já trouxe a tradução deles anteriormente mas bora lá o dano recebido é reduzido em 5% sendo que ao final de cada rodada o valor é aumentado em 10% até no máximo de 35% então é um cosmo que você começa com uma redução de dano baixa e vai aumentando conforme a luta vai prolongando então é um cosmo para aquele time retranque que tem aquela expectativa que vai durar até a rodada 3 por exemplo então se você usa um time mais vulnerável não será tão interessante um time que não tem cura não tem redutor de dano é um time mais ofensivo explosivo ou você ganha rápido ou perde rápido mas se você usa aquele time que tem redutor de dano cura, june é um cosmo que vai ser interessante para botar até mesmo uma june por exemplo para tancar um chum mm vamos ver como que vai ser esse cosmo talvez você faça uma análise dele um vídeo dedicado com ele para vocês o que ele seria interessante e se você já tem alguma inspiração comenta aí também continuando teremos também o acréscimo do money gold ou seja o money gold será o próximo banner mais um motivo para desmotivar a galera ao banner atual para quem está hypado no money gold amanhã poderemos testar ele já tem um vídeo aqui né que vocês verão ele nos duelos sagrados e ele é melhor nos duelos galácticos né obviamente mais dano e tal então já tem um pvp aqui ó com ele vou deixar nos cargas um vídeo de duelos galácticos com ele tem mais vídeos de duelos galácticos tá no canal mas isso aqui é só falando sobre ele e ele hoje é um dos dps de ataque em área mais usados no chinês e também com maior dano final né ele inclusive está competindo aí com o sag sapuri que para quem joga sag sapuri sabe que mesmo que ele não faça parece que ele faça nada ele é o maior causador de dano na luta então o money gold vai vir para competir aí com o sag sapuri e ele acrescenta também essa vibe né de dano com o sag sapuri é muito bom com o shura porque o shura é custo baixo de energia o problema do money gold maior custo 3 mas vai ter uma review do money gold também amanhã e tem muita coisa para postar para vocês aí sobre essas atualizações recentes aí amanhã né o money gold é a iolus bufado a iolus dg é sumo a iolus vai ter muita coisa aí para vocês essa semana então vocês estão ligados não esqueçam de deixar aquela maná com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar galera ajuda aí o nem a nove jogadores conhecerem aí o canal do nem que são dois vídeos diários vocês estão ligados né tanto aí de dicas atualização e pvp também e coisas aleatórias igual a nem play responde que vai ter aí essa semana no fim de semana então esses três vídeos estarão nos carros tá buff do iolus money gold dg e também dicas sobre como fechar todos ss e previsão de datas para os próximos ss 2023 se preparem né ontem eu postei enquete né do como é que fala falando das enquete né velho aqui essa que eu respondi semana passada essa próxima enquete ao nem play responde quem quiser eu devo fazer o vídeo talvez amanhã quinta não sei mas é só procurar aqui o seia sapuri deixa o seu comentário lá aqui eu fiz aqui a enquete sobre quem vocês estão mais hypados né eu vou fazer um vídeo devo soltar aí também lá pro fim de semana que vai ter muita coisa pra soltar quarta, quinta e sexta com atualização de chineses e do global amanhã né então não vou conseguir fazer tudo rapidamente deve sair aí talvez esse fim de semana sobre o hype do iolus do money gold e do próximo ss então o iolus a galera tá muito desmotivado com o iolus não sei se ele vai receber um buff até a chegada do global a galera tá muito hypado com o money gold eu estou muito hypado com o money gold também mas nós temos que ficar atento ao próximo ss que vai vir depois do iolus então em dezembro dezembro? janeiro né é mês que vem dezembro dezembro vai ser anunciado no servidor de teste né quando o iolus já estiver chegando no global quem será o próximo ss eu vou deixar esse vídeo aqui nos caras quem poderá ser os ss e x né dos nove que eu citei lá um já veio que é o oneiros vamos ver se você está algum dos outros oito personagens lá também se vocês quiserem ter essa brincadeira cola lá no vídeo de quem poderá ser os próximos ss então money gold é um personagem caro tá ele não joga barato o iolus também é um personagem caro mais escapável até o momento aparentemente então dá pra esquipar e a gente sabe que a gente consegue pegar aí mais ou menos 20 upskill a 25 mais ou menos aí por mês vou deixar o vídeo nos cards o guia de drop de livros azuis onde eu consigo entre 20 a 25 livros azuis por mês tá então fica aí a dica pra vocês pra quem ainda não manja de todos os lugares pra pegar livros azuis então vou deixar então né esses quatro vídeos aí nos cards o lance é o temos que ficar atento referente aos nossos recursos pra nós não floparmos o ss tá vale a pena esquipar money gold todos os personagens vale a pena todos são substituíveis dá pra jogar sem todos os personagens mas eu vou fazer um vídeo dedicado referente ao intuito dessa enquete e respondendo também essa enquete beleza aqui foram 1500 pessoas que participaram dessa enquete e agora pra fechar eu falei com vocês no início do vídeo que nós teremos tivemos atualização no aqui no referente aos pacotes acho que chegou domingo ou segunda-feira não me lembro ao certo e gostaria de comentar sobre vocês são pacotes de aceleração de conta então se você é do tipo igual eu tem muitos pontos GT sobrando né eu gasto aí por semana tipo 50 de uma gema né que eu pego deixa eu mostrar aqui pra vocês quais são os pacotes que eu pego ó eu pego o gratis óbvio né pego o de 50 né que eu gasto por semana que vai dar aí 200 por mês eu pego de livro azul né 11 fragmentos então vai dar mais 4 mil então tenho 4 mil e 200 por mês e mais 5 mil que é o do murmuro então eu gasto 9 mil e 200 pontos GT e eu ganho mais de 10 mil pontos GT então fica sobrando aí vai lançando esses eventos vai acumulando eu gastei no fim de semana passada do evento da Black Friday 10 mil pontos GT pra quem viu o vídeo pra pegar mais 25 gemas então tinha mais 10 mil pontos GT tinha quase 30 mil pontos GT e agora a GTA ela lançou eu não sei se foi agora é recente né e eu gostaria de comentar porque eu também não fiz conteúdo referente a isso eu já tenho um vídeo de checklist dos melhores pacotes então vou deixar como quinto vídeo inserido nos cards esse daqui também nesse aqui eu vou falar dos demais pacotes qual que eu acho que vale a pena qual que não porque cada pacote vai asser a sua conta de uma forma que você vai desejar tá certo questão de prioridade então a minha aqui é conseguir mais geminhas murmúrio porque eu não pego lendário né vamos ver se eu pego hoje né na live de tarde o meu primeiro lendário da conta e eu faço isso mensalmente talvez se eu tiver animado e também fragmento de libra azul que é muito importante aí pra free to play que sempre fica faltando então lá tem mais opções mas vamos ver os pacotes aqui eu gostaria de pegar primeiro esse pacote tá quanto isso deixa eu só abrir aqui o global eu já vou comprar esse pacote beleza esse pacote aqui ó abrir pra ganhar um volume de skill ou acho que é o baú da troca limitada tá mas só pra ter certeza aí com vocês dá pra comprar aqui um por semana um por mês dá pra comprar um por mês tá que é o limite de compra mensal tá a gente já tá no final do mês praticamente a gente tá aqui no dia 29 então dá pra você já comprar o baú novamente no dia 1º lembrando que o do murmúrio que eu compro também que eu acho muito importante pra free to play é o primeiro baú que você tem que comprar é o do murmúrio mas tenta sempre tentar pegar o do livro azul e tentar fechar o do murmúrio dos deuses tá porque timidez de afrodite tem que estar level 5 né galera então beleza eu acho que vai ser mais a galera da troca limitada eu não preciso de upskill deles né normalmente mas só pra mostrar mesmo aqui pra vocês esse daqui é de oitavo sentido né jade e também pulso aqui mostra a quantidade pra nós também abrindo o pacote então quem tá precisando de oitavo sentido pega aqui vai vir jade poeira e alta parada lá dá pra comprar uma vez por semana é 2 mil pontos eu não acho interessante porque dá pra farmar com vigor né mas pra quem tem muito ponto GT e tá querendo acelerar é uma opção mas eu não acho interessante eu acho que a prioridade murmúrio e tal mas tipo você tá sobrando muito ponto igual eu deixa sobrando muito ponto né uns 10 mil pra mais e depois você vai gastando aí aqui é de vontade estelar então você tá precisando de acelerar sua vontade estelar vai vir então aqui pedra do fortalecimento vezes 10 que é azul né a pedra amarela não quer ver essas pedras aqui gente ó cadê que é a vontade estelar a de cima que vem mais né óbvio tá bom vai vir a pedra de cima aqui tá certo onde que você nem como upa mais essa merda aqui gente tanto tempo vai vir essa pedra aqui a que vem mais é amarela né a mais rara é a que vai vir menos então vai vir 10 de uma 5 da outra e emblema emblema a emblema é um é o terceiro item aí que quando tem a restituição da volta estelar eu sempre recomendo vocês a comprarem não sei quanto que vai ter pra eu utilizar aqui o emblema que não ó opa aqui ó tô com infinitos aqui também né não tô com infinitos não tá vendo ó essa amarela aqui vai ficar faltando mas enfim o emblema é o terceiro item aqui da volta que será que é um item que você vai usar em levels mais altos tá então é um item interessante que não dá pra farmar com vigor então entre o oitavo sentido eu não curto tanto flores sempre fica faltando vai ter essas flores aqui é branca amarela sei lá eu não sei de que casa elas né tá em inglês aqui mas é lili eu não sei qual que é a lili mas é uma caixa de flores é uma caixa interessante principalmente porque é flores flores a gente sempre vai precisar e dá pra comprar duas vezes por semana também e temos também uma outra importante que é de skin vai vir cupom de skin e vai comprar vai vir pedra de skin pra gente upar de skin que é outra coisa pra free to play que sempre fica faltando aí pra gente né então vai aqui ó deixa eu ver se eu já upei aqui a mesma skin deixa eu pegar uma skin aqui que eu provavelmente eu não upei é do yoga né ah esqueci até como up skin gente será que eu upei mas enfim é o item de upei skin galera cadê aqui ó que depois vira pedra então falando sobre esses pacotes o que eu acho interessante se você tá sobrando muito ponto temos o de CR tá algum desses baús aqui tem o o de CR que eu comento mais sobre o no outro vídeo você tá precisando despertar armadura pega o que serve vai vir poeira vai vir baú raro pra você vir perto que você não quer dividir e gerar mais poeira tem aqui o de pedra de o de skins pra você upar o skin você tá vendo tem muito skin que não tá bem upada é uma opção interessante o de flores sempre vale a pena também o de flores sempre vai faltar o da vontade de estelar também sempre vale a pena né eu sou free to play tem 3 anos e eu pego a restituição da vontade de estelar sempre quando vem e tá faltando pra mim então esses 3 pacotes mais o de CR aí é só você decidir qual que você vai precisar mais skin CR é templo ou vontade de estelar eu pra falar a verdade prefiro o templo né é o mais óbvio mas se vocês acham que vontade de estelar é mais importante o de skin eu não sei né se o pavião de skin é tão prioridade assim e o de baú de CR é legal ter você melhorar lá o seu pavião é mas você vai pegar em algum momento você vai pegar tudo dá pra fechar você consegue despertar às vezes um e meio a dois CRs por mês principalmente com o evento do Lune também vindo agora então lança um CR mas você consegue tipo um a dois por mês vai ter um momento que você vai estabilizar mas vai demorar dependendo da quantidade que falta mas o momento estabiliza agora flores eu tenho 3 anos de conta não estabilizei vou taxilar também não pede ativação também não então em questão de prioridade seria o CR o último tá então seria isso galera esse aí então é o evento os eventos de hoje se vocês tem alguma dica diferente das que eu passei aqui em questão de prioridade de recursos que eu citei aqui também comenta aí que eu gostaria de ler os seus comentários e é isso o vídeo já tá muito enorme bastante dica espero que vocês tenham curtido e nos vemos no próximo vídeo de hoje ou da live que vai ter hoje à tarde também e tem os vídeos que eu indiquei aí nos cards pra vocês esses 5 vídeos aí nos cards pra vocês valeu e fui Música Música Legenda Adriana Zanotto